Aí o passe pro Felipe Jonaté tenta escapar aqui na esquerda, Zé Rafael vai com ele e chuta, foi esperto agora o Jonathan. A gente fica saindo de bola do Palmeiras, Rafael Veiga, Dudu tá aberto na ponta, o William por dentro, vai chegando o Rafael Veiga e o Rafael Veiga, vai tomando segura. Chegou pra fazer o 4, o Felipe Jonaté na bola, né? Mas o Felipe Jonaté tá todo pronto, Zé Rafael tentando, ah, três horas, velho, insistiu. É isso aí rapaziada, segundo tempo vai começar agora, 0x0 o primeiro, Donati, aquele palpite rápido por esse segundo tempo aí. 2x0. 2x0? Gostou das alterações? Não entendi. Vamos ver no jogo. E o Pepe, gostou? Mano, gostei, mas é um time ofensivo, né? Vamos ver como que o time vai ficar dentro de campo, mas enfim, 2x0 o Palmeiras. 2x0, você tem um palpite? 2x0. 2x0? Tem alterações aí, 2x0. Eu continuo 1x0, vamos lá ver rapaziada. Que bolão, mano. Ei, ei. Não, não, que isso, que isso? O juiz ia dar pênalti. Mas que que foi, mano? O impedimento chegou no braço do Pará, mas como o lance anterior é o impedimento... Olha, olha. Sargento Pimenta. Não tava, mano. Não tava, tio. Não tava, mano. Não, não tava impedido, velho. Não tava impedido, mano. O juiz já tinha dado pênalti já, caralho. Olha lá, o juiz já tinha dado pênalti. Vai, arrombado, ele não parou antes. Então ele pega o lance e se alcança o moleque, corre muito. O Perú, o Perú, o Perú. O Perú, o Perú, o Perú. Caralho, mano. Chega pra fazer o corte ali, o Lucas velhíssimo. Mas que polão, mano. Cuidado, tipo a vida. Chegou, dominou, eleou pra dentro, vem Toginão. Não, 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 não. Ele ficou, ele era fome. Não, não, não. Era o mais fácil de chegar já por uns anos. Ele, eu, 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 eu. Mas ele tinha também o William ali por dentro. O Parvosa tentou passar na entrada, o Dair Arthur, bombizando. Vocês são fodas, tudo indo. Felipe Melos, fecha! Caralho, deixaram o Manuco também igual, chega sozinho. O que que fez? O William, saiu? Ah, pita que pariu, mano. Ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Caralho, mano. Que joladaça, velho. De canhota. Ele ficou um buraco ali no meio do Santos, né? O Palmeiras trouxe a voz pra ele. Nossa, que legal, não. Tentou a cavadinha de Hugo Barbosa na posição legal, não. Ah, caralho, mano. Ele é muito legal. Ele é da puta. Ele não sabe se possui um buraco, velho. Tem que começar a entrar no time certo, tá ligado? Tem que entrar no time certo. Ó, o Rega e o José Rafael, você já... Ah, não, mas o José Rafael foi o primeiro jogo que ele fez. O resto, ele falou de outro jogo. Ele falou assim, ele tá mal, ele tá mal, mas não tá aquele mal que tem que sair. Para o Rega, por exemplo, ele nem apareceu de novo. Ah, mas um dia tocou de cabeça. Não tem nem que ficar. Esse é o tipo de jogada que não faz sentido. Ele tá todo mundo na área esperando o cruzamento. Ele tá pra cobrar curto, mano. Não faz um zagueiro, mano. Não faz um zagueiro, mano. Se é pra usar curto, então já toca curto e já faz tudo lá mesmo. Vamos entrar no último minuto. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Palmeiras ainda tem chance. Vai chegando ali o Dudu. Artur Gomes tentou. Tentou também o Jobson. Tem uma bombe? Cairladinha pra dentro da grande área a 2. Ainda. Era fico, mas deu mais uma! Aijacói foi muito boa. Ela foi muito boa. Ela só perdeu a passada. Mas... Apita o árbitro. Fim de jogo. Fim de jogo. Fica com duas segundas. É isso aí rapaziada, final de jogo, Palmeiras 0, Santos 0, infelizmente mais um empate clássico, agora sobrou um clássico só com a galinhada, mas é isso aí, Donati, o que achou desse jogo aí, rapidinho pra gente ser, ah mano, foi frustrante pelo resultado né, o Palmeiras é melhor que o Santos, dava pra ter vencido, mas não acho que foi de todo ruim assim, não jogou mal pra caralho, criou algumas chances, teve o lance do pênalti, Rafael Veiga entrou muito mal no jogo, depois o Luxemburgo consertou, né, consertou mais ou menos né, consertou mas ainda teve o problema do Vinha né mano, o Vinha machucou, teve que colocar o morto do lado do Diogo Barbosa, aí o Rafael também entrou muito bem, então é isso aí rapaziada, quarta-feira tem react de novo, é, vai ter pós, é isso aí, e quem não assistiu o pós-jogo do Donati né, vai fazer aí, eu não sei se vai postar antes ou depois, mas você assiste aí no canal, se inscreve no canal, dá o like e o que mais? E é isso mano, não tem mais o que fazer, valeu rapaziada, um grande abraço, até mais!